O DJ toca tudo do Pará. Chega agora! Tá na hora de começar as emoções com o Poço! Já tá tudo ao vivo! Para começar minha debochada! São os caras doidos, joga a mão e dá lição! São os caras doidos, joga e dá lição! Joga e dá lição! Olha o caqueado, desguiado do Iago, vai começar agora! Que doido! Fala minha vila! Qual é o caqueado, desguiado do Iago? Vai no caqueado, desguiado do Iago, vai! Vai no caqueado, desguiado do Iago, vai no caqueado, desguiado do Iago. Pode como é que é, pode como é que faz Pode como é que é, pode como é que faz Sal, 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 faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora com o Iago Vai dançando, vai dançando, vai dançando Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão O Iago Mix lançando o caqueado O Iago Mix lançando o caqueado Bora que eu lancei mais uma Toma, toma caqueado, toma, toma Toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado, toma, toma caqueado Cinco, quatro, três, dois, um, agora Acelera aí, acelera aí Mix Pega Bora meu parceiro Cláudio Da, 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 da Lodona Silvana Não pode me ver na rua, ela é muito cegante Não pode me ver na rua, ele já é muito cegante Tá bom de dona Quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Só por que eu tenho dinheiro e a cara de merdiente Quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Gosto da XRE e da cintura ignorante Quer dar pra traficante Olha meu parceiro Juninho, está aqui comigo Um abraço pra você, garoto Alô, Adriano dos Terribles Alô, meu palho Família Bob Esponja, tá na alô, Flávia Ai meu Deus Ai, ai, ai Se conectou comigo, só porque eu tenho um wi-fi E aí, Ronaldo, Marizinha Deixa eu chamar o índio doido Deixa eu chamar a chama, chama O índio sai da alta Pra fazer o canneado O índio sai da alta Pra fazer o canneado Olha a Patrícia Alô, Lili Alô, meu motor Alô, meu motor Ao lado do Pitbull Hi-Fi Juninho Digital, toda galera O monstrinho também está na área Rodrigo da Sete, está todo mundo aqui no sul Tô boladão, fazendo cara de prato Tô boladão, fazendo cara de prato Chama o Pitbull Cuidado com a trampa, é o Pitbull travado O quê? Cuidado com a trampa, é o Pitbull travado O quê? Vou mandar um rebelde, não preciso de citar Eu vou mandar um rebelde, não preciso de citar E o arão de um risco e meu mal do Pitbull cabo E o arão de um risco Alô, o Pitbull Alô, o Pitbull Alô, o Pitbull Explode, explode, Iago Explode com o poço Vai te botar Toma, 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 toma Joga lá pra cima Bota pra endoidar Bota pra endoidar Bota pra endoidar Eu quero ver todo mundo endoidando Hoje no bar da estação Cunhago De tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu mame Sou vocês Qual o papo? Fala pra mim Fala pra mim Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa de roubando É cinco no pé de aguita na frente Fala minha Bob Já sabe bem qual é o plano Fala o Jajá Ela se amarra numa love Aí tem medo em me Diago Andrasilho Love Que boi Vai em fogo Renatinho Love Tô no rock, tô mil grau Diago Mix Tá tocando o passinho do Tremendo 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 Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Agora chama ele Agora chama ele Agora chama ele Agora chama ele Vem pode vim Pode vim Pode vim Vai que o Iago vai lançar, vai lançar, vai. Pode vir, pode vir, pode vir, o DJ Iago. Vai lançar o caqueado aqui. O caqueado diferente. Parecia tempestade, tanto raio que eu tô. Parecia tempestade, tanto raio que eu tô. Soca coca. Bora, Patrícia. Soca coca. Meu boceta. Ela chega a piscar quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Como é que é? Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando centa. Três, dois, um, vai. É que ela fode muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Lá de quatro novinha você é sensacional. Trava o xeréca do pó. Trava o xeréca do pó. Fica de lado novinha assim que eu faço a mão. Trava o xeréca do pó. Trava o xeréca do pó. Olha como o Iago faz. Olha só como ele faz. Olha como o Iago faz. Olha só como ele faz. Olha o chocolate, meu brother. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Já já chega, meu brother. Lanzinho e pressão. Já já chega, meu irmãozinho e jurinho. Pra gente formar o quarteto. Já que nunca posso. Por enquanto, a Zé Mansuz fica com o Iago. Iago. Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. 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 Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. Tá só começando, viu? Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. Bora pra cima que ainda vai chegar muita gente. Iago Mix tá tocando o caqueado é mil grau. Pega o WhatsApp, espalha pra todo mundo que o bagulho já vai começar fervendo com poço. Já tô na área, a debochada, o meu espalhos, três pulos, batendo pesado, o bagulho tá doido, Marcelo. Vá! 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 Chama ela A parada é o seguinte, Juninho Eu quero ver todo mundo no rei Todo mundo no rol Quem não gritar rei rol Vai passar o resto de 2023 Sem fazer amor Quero ver todo mundo comigo assim Um, dois, três É Vem, vem, vem Luiz Paulo Tuba, tuba, tuba Renatinho Love tá indoidando tudo, hein Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem tudo na favela O primeiro mandamento é não caguetar, cagueti na favela Não pode morar no segundo mandamento Já, já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se devem mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no brilhão e na favela Já, já tem a mãozinha Não tem deixar com a biqueira pro alto levantarão Hoje é que tipo Bagulho vai ficar doido, vai ficar doido, vai ficar doido Aquela noite eu te esperei Sentada Bora, minha Bob Esponja Hoje, vinte e cinco, nada foi sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada, sim Mas sem saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, só passa Sexta-feira à noite tem balada Vale o muleque doido Voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Nunca te ouviria Me dizer adeus Se for e o amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz se acabou Segure suas lágrimas Hoje o Antônio falou pra mim, Iago Hoje eu vou botar o tipuco no bolso, no caqueado Hoje eu vou mostrar quem é o pai E quem é o filho Já já tem o caqueado do Antônio Eu quero o meu Eu quero o meu Bota lá pra cima, bota pra endoidar Bota lá pra cima, bota pra endoidar Prepara que tá chegando novidades aí galera Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tá chegando, tá chegando, tá chegando Vai Ela chega a pisca quando eu passo O que? Ela vem mamando sem parar Como é que é? Peguei ela atrás do caminhão Espunhago, vai Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Lá de quatro novinha Você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no papo Lá de quatro novinha Você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no papo Lá de quatro novinha Você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no... O bagulho vai doidando com o poço Eu quero rock doido Se prepara que o Iago vai botar pra estourar Se prepara que o Iago vai botar pra estourar Vai botar pra estourar Vai botar pra estourar Olha que a mala tá cheia de pólvora, jurinho Vai estourar Vai botar pra estourar E as armas vão me explodir tudo Vai estourar Vai fogo, fogo Vem com o Iago, vem com o Iago Vem, vem, vem Vai, DJ Vai Vai, DJ Eu quero um fogo no parquinho, porra Vai, DJ Vai, fogo Então fogo no parquinho Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo, tá? Tá, tá, tá Ela vem na cavalgada Toda tatuada O da O da O da O da O da O da Alô, Joilson Bora, meu DJ Joilson Tá na hora Olha o Pac-Man Olha o Iago Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Tem no viadinho na vara 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 Ensina essa lancinha Tem no viadinho Olha que a minha debochada tá na área Põe o luzinho pra cima e grita E doida E doida Pressão pra todo lado Iago Quando o Iago chega Bala vai comer Vai Bala vai comer Olha a chocolate Põe o luzinho pra cima e grita Joga Bala vai comer Bala patinha Loucura Quem sabe canta senhor Todo mundo falou Que o nosso amor É o que? Para a frase de mãe Alô Venezes Meu irmãozinho Alô Augusto Mas não ouvi ninguém Não quer nosso bem Família Bob Esponja Tá na área Eu me dediquei Por nós eu gostei Bora Raul Eu e você Família da bochada Meu amigo Raul Gerente Marcelo Patrão Willian Toda a galera que gostei E a hora da gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre É só eu e tu Fala o Renatinho Lover Já tudo ao vivo na vila Sai da japa na casa amiga Na pavela Suca de malinha Iago Mix na pressão Tô subindo tudo então Iago Mix na pressão Tô subindo tudo então Bora Adriano Bora Adriano Alô Juninho Tô com cima do garoto Olha lá chocolate Ele tá mil graus Olha no chocolate Tá mil graus O caqueado fica desguiado Júlio Digital O Brani comigo também Vem você no Beatbook Hi-Fi Tô na galera Tamo junto Alô Mundico Bora Bábio Vai Vai Bora Patrícia E doida E doida Essa é a DJ Melri Produzindo o Salsãozão Salsãozão Pobo 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 Falou minha equipe Os cachorros Se brigar Os piti vão pegar Se brigar Os piti vão pegar Pega Olha os pitibu na pista Pega, 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 pega! Pega, 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 pega essa cachorra! Olha meus cachorrões! Eles estão aqui do lado, essa galera começou aqui na vila do Cupo Açú, viu? Lembro muito bem, Premiere Na época ali Na toca da gotinha E os cachorrões estavam lá Em peso e até hoje Eles vestem a camisa, essa música aqui é deles Balho da Remista Vem o moleque doido Bora dizer Alô Cláudio Obrigado você e a dona Silvana Estamos juntos Bora chocolate Não começou Não de cantiga Me chamou Doberto Só falta Só falta Me machuou Me mamar Me mamar Até o dia Só na minha Só na minha Só na minha Só na minha Com a praia Com a minha Com a minha Eu tô ficando maluco É de quatro paredes O bagulho fica Eita Iago Matando a saudade do meu povo Matando a saudade dessa galera Que sempre acompanha a minha história A minha caminhada Eu sou muito orgulhoso, viu Eu rodo por todos os lugares aí Mas nunca esqueço que eu saí daqui Eu saí daqui dessa comunidade Descendo a travessa com o Poçu Vocês fazem parte de tudo isso, galera Tiago Vamos lá De um lado pro outro Pra sala da sala Pra lá de uma vez se balando Eita Iago Mais uma da TI, ó Mix Do Dom Vivo da Vila Iago É o Iago Iago Juninho Pressão, meu DJ Ao lado da Luana E ao lado do seu paizão Luiz Paulo E a Gisele também já tá Alô, dona Gisele Alô, Luísa Fez loucura pra caramba Diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba Com o pé da cachaça Ai, caralho, piranha Pode que passa Ai, caralho, piranha Pode que passa Você quer ser que sou agressivo Pode deixar sua boca Pode Pode Fora minha bobi É DJ, moleque Eita, meu parceiro William Eita, meu parceiro William Toma caqueado, desguiado do Iago Toma caqueado, desguiado do Iago Toma caqueado, desguiado do Iago Toma 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 É caqueado, desguiado, caqueado É caqueado, caqueado, desguiado Vai no caqueado, desguiado do Iago Vai no caqueado, desguiado do Iago Pode como é que é O quê? Pode como é que vai Pode como é que é É, eu tô mil Sal, sal, sal Bacera de mal Sal, sal Bora, Lili direct job Barra do Chugues custom Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Alô, Jô Nilson Tchau, um cabelão Tchau, um cuzão Tchau, um cabelão Essa é a trova do tubarão Vem com a trova do tubarão Bora, 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 bora Sabendo que segunda-feira A debochada vai estar lá no Taia Suí Vai ter o Iago Alonzinho O Júnior e o Maigo Pitbull, o Robingol O Júnior Digital Volta a galera por lá O Monstrinho Monstrinho lá do escritório do Montina Rodrigo da Sete também vai estar lá Vai explodir O Taia Suí Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a bunda Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a bunda Bate, bate, bate Vai! O Tata! Quando toca essa no baile as novinhas vai a loucura O Tata já tá na área! Sim, vai a loucura Esse DJ é sinistro, faz você mexer a bunda O DJ ele é sinistro, faz você mexer a bunda E pega essa visuca, é o aviso do DJ Vai cortar de um até três, ele vai apertar o três Novinha você se amarrar e vai até as alturas Então rebola os todos chacoalhando essa bunda O que? Bate, bate, bate a bunda, bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a bunda, bate, bate Olha o túnel Prepara o túnel Vai chegar a tua hora E a hora É agora Iago 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 Bora deixar o bar do escurinho Bora! Chama a produção pra botar do escurinho A galera que é do escurinho Eu dava amanhã o valor de entrar com essa aqui lá no rubi 3, 2, 1, vai Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão E bate na palma da mão Só a galera do Flamengo bota a mão pra cima Quem é flamenguista grita bem alto Quem é do Paissando grita Quem é do Paissando bota a mão pra cima E quem é do Clube do Remo faz barulho Quem é remista grita Da Gaboquinho tem o Alanzinho Tem o Juninho E a pergunta é o seguinte Quem não tem hora pra chegar em casa Dá um grito Quem vai sair daqui muito chapado Muito doido Bota pra cima Eita, Iago Mariana Boa Alô, Monstrinho Tá na hora de doidor Mix Bora, William 5, 4, 3, 2, 1 Explode, Iago Explode, Iago Só se for agora Agora joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate Quem tem amigo corno dá um grito aí Quem tem amigo viado grita Agora em todos os lugares do Pará A galera grita Vamos ver se aqui na vila do Gupossu a parada é diferente Quem tem uma vizinha fofoqueira faz barulho aí Quem tem uma vizinha fofoqueira faz barulho É, aqui na vila do Gupossu é quase tudo certo pelo certo Não é verdade? Essa é a minha vila diferenciada Iago O Iago Tá tocando Mano Zé Mano Zé Eu quero ontem É que eu sei do cento e cinquenta Por Iago Tá no cento e treta Mano índio Mano índio Eu vou cair de em trâsa Vou chamar mais amiguinha Iago Senta, 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 senta Vai, vai, vai O Iago no baile Olha o Renatinho Eita, meu irmão 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 E o luar Eita, meu irmão 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 Vai ver Eita, meu irmão 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 Eita, meu irmão